Montenegro está com novos abrigos de ônibus. As mudanças estão acontecendo principalmente no centro da cidade. Essas alterações atendem uma necessidade, pois muitos precisavam ser reparados. Tínhamos a necessidade, Montenegro precisava revitalizar seus abrigos e começamos. O Departamento de Trânsito trabalhou durante esses oito meses na busca de uma melhor condição, melhor preço, melhor capacidade de atendimento. Conseguimos atender alguns pontos, fazendo com que a população possa ter uma condição melhor na busca do seu transporte. Por que esses pontos? Porque todos esses pontos, tem até quem comente, porque o banco é um pouco menor. Porque todos os abrigos têm acessibilidade agora. Então, nós escolhemos o centro, porque o centro, pessoal, vem consultor médico, vem banco. Então, o maior índice que tem de cadeirante e acessibilidade é o centro. Então, todos esses abrigos estão sendo instalados no centro aqui. Os abrigos antigos vão ser reinstalados, só que nos pontos de ônibus em diversos pontos da cidade. A administração municipal investiu R$ 126 mil na modernização dos abrigos. Além dos já instalados, ainda outros para serem colocados na cidade. Nós temos ainda oito abrigos para serem instalados ainda. Nós não instalamos esses oito abrigos. Nós estamos definindo agora, esperando a definição dessa linha alternativa que está tendo a 5 de maio, que está sendo alterada. Então, no momento que agora termina, no final do mês, agora termina esse prazo, a gente, se for concretado essa forma de transporte nessa linha, então a gente vai instalar esses pontos nesse trecho aí, onde foi a inversão. A gente tem que trabalhar cada vez mais para que a comunidade possa ter, sim, os seus benefícios. E esse é um deles. Talvez para algumas pessoas possa ser um gesto muito pequeno, mas para o usuário de transporte público é um benefício muito grande, porque essa qualidade é poder estar em um local que possa dar uma condição de segurança, de abrigo mesmo, de estar abrigado. E para nós é uma satisfação muito grande. Então, que seja o início de muitos outros projetos que a gente vai colocar na rua nos próximos meses. Então, vamos lá.